Povo de Deus abençoado, graça e paz, não importa o que você pode estar passando, o Senhor está contigo, isso que eu quero te dizer. Mesmo em meio a medos, mesmo quando você está sozinho no seu quarto, Jesus está lá com você. Você precisa estar consciente da presença de Deus. É isso que o povo de Deus precisa. Ter a consciência da presença de Deus, cultivá-la, que vai acontecer que todos os seus medos, ansiedades, preocupações, eles vão se derreter como manteiga num dia quente. Você está entendendo? A gente que mora aqui no Rio de Janeiro sabe muito bem como isso funciona. Ou eu posso te dar um exemplo bem melhor, como o salmista Davi disse, vou ler aqui no Salmo 97, no versículo 5. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Amado, se você se imaginar fora do medo, ou mentalizar-se despreocupado, não vai resolver o teu problema não. Uma força do pensamento, isso aí não vai resolver o seu problema. Você não pode simplesmente dizer para você mesmo, vamos lá, para de se preocupar, não há nada para se preocupar, e o problema vai continuar lá. A sua insegurança, o seu medo vai continuar na sua vida. Isso simplesmente não funciona. É preciso a presença do Senhor para te manter livre de preocupações, de medos, de inseguranças, das dores e pesares desse mundo. É como aquele fogo da saça ardente que Moisés viu no deserto. O fogo ficava aceso em volta da planta, mas ela não se queimava. A presença de Deus é assim. Você pode estar no meio da luta, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, mas o fogo não vai atingir você. O fogo não te afeta. Você está entendendo? Você está recebendo essa palavra? Quando você sabe que Deus está com você, do teu lado, e você lhe entrega as suas preocupações, os maiores problemas da sua vida se tornam microscópicos diante da grandeza do seu amor e bondade para com você. Quando você considera tudo o que você precisa na sua vida, e as expectativas que você possui, olhe para Jesus. Ele está lá com você. Ele é a sua força, seu consolo, sua sabedoria, sua paz e o seu descanso. Deus abençoe você hoje.